Quando quiser. Uma operação pente fino dentro do saguão do Banco do Brasil. Existe a possibilidade de ter algum explosivo ainda nos caixas eletrônicos. Extraoficialmente alguns foram danificados, conforme você pode ver. Na imagem tem pedaço de caixa eletrônico bem na entrada do Banco do Brasil. A rua do comércio está fechada. Policiais militares isolaram toda a área do quarteirão do banco. Inclusive as lojas não estão funcionando. Esse momento é um momento de grande tensão. Os policiais estão com os equipamentos de proteção individual. E a área aqui está com material de proteção coletiva. Que são essas faixas para evitar que as pessoas tenham acesso. Um banco que fica bem próximo ao Banco do Brasil, que não foi alvo dos bandidos, está atendendo de forma restrita as pessoas, principalmente idosas, que têm o recebimento de seus pagamentos hoje. Essa ação aqui no centro de Angra dos Reis começou por volta de quatro e meia da manhã. Deixou como saldo uma pessoa ferida e uma outra que foi a óbito. Ela estava em um veículo que na hora da ação, possivelmente em uma fuga, capotou na rua Júlio Maria. Os aplausos aí ao vivo aqui dos estudantes, satisfeitos com a ação da Polícia Militar, que realmente correspondeu à altura da questão. A gente lembra também que nesse momento, lá na rua Coronel Carvalho, foram encontrados durante a ação dois veículos incendiados. Um bem na esquina da rua Raul Pompeia com a rua Coronel Carvalho e um outro veículo na rua Raul Pompeia. Os funcionários da Enel também fizeram várias intervenções nos transformadores, que vários transformadores, conforme esse aqui, bem em frente a Ponto Mix, foram atingidos por disparo de fuzil. Inclusive tem detalhes desse perfuração no nosso site, costasofm.com.br. Em decorrência do fechamento aqui da Rua do Comércio, o movimento é intenso de pessoas aqui assistindo a operação policial e do trânsito também. Está aí os estudantes acompanhando. A gente já até perguntou para eles, eles já terminaram a aula, vieram ver o acontecimento aqui. Chama atenção também que a expectativa das pessoas aqui, em termos de um aumento da segurança no município, é muito grande. Inclusive nós estamos fazendo, na nossa página no Facebook, na página da Costa Azul, uma enquete sobre a questão da violência. E na semana que vem nós iremos aí receber várias autoridades, não só do setor comercial, como também da área de segurança pública, para que possam se colocar com relação a esses últimos acontecimentos que envolvem aqui a violência em Angra dos Reis. A perícia já esteve fazendo o trabalho exatamente na área aqui do Banco do Brasil e também na Coronel Carvalho, onde os carros foram atingidos pelo incêndio. E a gente aguarda então o desdobramento dessa ação. Um outro fato que chama muita atenção foi a indignação das pessoas diante de tamanha violência. Alguns moradores aí da área do Santo Antônio, da Coronel Carvalho, alegaram que durante a madrugada, por volta de quatro e meia da manhã, aparecia cena de guerra. Muitas explosões, muitos tiros, incêndio, em suma um caos. E agora, né, a operação policial é para fazer todo o rescaldo dessa ação e ainda não tem a informação se realmente os ladrões conseguiram levar dinheiro do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, obviamente, posteriormente, através de sua assessoria de comunicação, vai fazer um relato oficial e a polícia, como ainda está em operação, essa ação não vai se pronunciar até que seja concluído todo o trabalho investigativo. Nesse momento... A movimentação grande, Renato, aqui no centro de Angra, né? É, exatamente. Muita gente que estava se deslocando para outros pontos, sexta-feira já é um movimento bastante intenso. Hoje, as pessoas vieram aqui para o centro da cidade até para assistir um pouco essa ação. Da rua Raul Pompeia, em direção à rua da Matriz, não há qualquer problema. Mas, em decorrência dos transformadores que foram atingidos por tiros, vários pontos do centro da cidade ainda não têm energia elétrica, porque os trabalhadores da Enio estão fazendo aí a troca desses transformadores. Extraoficialmente, foram três atingidos. Um outro ponto que chama atenção também foi em razão de pingar o óleo do transformador, os funcionários aí da Matos Teixeira, da Prefeitura, tiveram que fazer a limpeza da pista. Isso significa que tiveram que colocar também resíduos de madeira, aquele famoso pó de serragem, para absorver o óleo. Mesmo assim, muito óleo caiu no bueiro e o destino desse óleo é a Baía da Ilha Grande. Alguns motoristas de táxi que trabalham nas mediações aqui do Banco do Brasil, eles alegaram que durante a madrugada, quando eles estão aqui, o caos é tão grande que eles partiram também e foi feito reféns. Alguns turistas hermanos aqui estão também observando aqui essa ação policial e eles alegam que querem ir ao banco, né? Então, tá aí, afetou também os turistas aqui. É uma questão que afetou o comércio, o turismo e principalmente a imagem de Angra dos Reis. Há informações concretas também que a Polícia Militar, na madrugada, assim que detectou essa movimentação estranha, veio e houve o confronto. Mas todos esses detalhes a gente vai esperar que seja concluída por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil e até mesmo por parte da Polícia Federal, já que a Polícia Federal também vai fazer a análise aí da questão das bombas ou do explosivo que foi colocado no Banco do Brasil para que possa ser, então, feito todo um boletim, né? É, Manolo. O pessoal lá do outro lado também, olhando pra cá, as pessoas querendo realmente informações se podem ou não passar, né? Porque a área tá isolada e algumas lojas no entorno do banco sofrem também porque não estão vendendo em dias normais. Hoje, então, Renato, não estão vendendo nada. Então, tá complicada aqui a situação dos lojistas também na Rua do Comércio, Renato. É, não só aqui na Rua do Comércio, mas na Rua Raul Pompeia também, porque na hora do tiroteio, alguns, possivelmente, bandidos para empreender fuga e fazer o caos atiraram nas lojas. E isso fez com que várias e várias vitrines fossem destruídas. Então, na parte da manhã, as pessoas estavam passando por ali e ficaram perplexas, tamanha quantidade de tiros ali em algumas portas de loja da Rua Raul Pompeia. E as vitrines totalmente destruídas aí. A imprensa nacional também está aqui ao lado, aqui o pessoal do SBT veio também contribuir aqui para enriquecer a informação e deixar bastante plural que o Rio de Janeiro está muito contundente em termos de violência. É importante deixar claro que essa nossa live aqui está sendo acessada por inúmeras pessoas e todo o material referente a essa ação aqui no centro da cidade você vai ter disponível também no nosso site costasufm.com.br E você que está nos assistindo, posteriormente, você pode passar também na nossa página do Facebook e onde nós estamos fazendo, desde segunda-feira, uma enquete sobre a questão da violência em Angra dos Reis e, consequentemente, da Costa Verde. A sua opinião, o seu depoimento é muito importante. A gente volta a informar que, nesse momento, na Agência do Banco do Brasil, os policiais da CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, estão fazendo um pente fino para ver se tem algum explosivo, se tem algum outro material que possa colocar em risco. Obviamente, com isso, a Agência do Banco do Brasil não atendeu a clientes e correntistas, porque ela encontra-se, conforme pode ficar patente e nas imagens aí que estão sendo feitas pelo nosso grande companheiro Manolo Jordão, está parcialmente destruída. Então, esse trabalho é fundamental para que, realmente, toda a segurança da população seja mantida. Um outro detalhe importante é que o grande número de curiosos que vai se concentrando, inclusive aqui, com relação à imprensa, é que as pessoas devem respeitar a orientação dada aqui pelos policiais militares aqui, que estão deixando patente que a área tem algum risco ainda, por isso está isolada e as pessoas têm que obedecer. Ao final da rua, é aqui desse momento de fechamento da rua do comércio, você pode ver que são vários meninas com uniforme de lojas, de empresas, que, infelizmente, hoje, sexta-feira, não puderam trabalhar devido a essa situação aí da violência urbana, que atingiu aí um ponto muito complexo aqui. As pessoas alegam que foram, assim, bastante atingidas, de uma forma, assim, tem uma liberação lá que para só entrar, até porque está quase na hora do almoço, né? É, funcionário que está desde cedo, Renato, querendo trabalhar e, por conta desse isolamento, não conseguiu. E agora, alguns funcionários entrando aí nas lojas, outros voltaram, preferiram não ficar próximo. Inclusive, a gente aqui está numa área que está isolada, de acordo com o que eu estou mostrando aqui agora a fita de isolamento, mas existe a possibilidade de uma bomba a qualquer momento explodir devido a esse explosivo que não foi detonado, Renato. E aí o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil, o pessoal da CORE, está no local para fazer aí esse possível desarme dessa bomba, né, Renato? Perfeito. E a gente espera que não tenha nenhuma explosão. Vamos torcer. E acreditamos que, tecnicamente, eles vão ter como desarmar e fazer esse pente fino para ver se não tem nenhum outro explosivo lá. E, no caso aqui, até aqueles argentinos que estavam aqui, eles deram a volta, estão acessando lá o outro lado do banco para resolver aí os problemas financeiros. Afinal de contas, apesar de todo esse transtorno, a cidade segue firme e temos sempre que pensar que dias melhores virão. E esse é o objetivo fundamental do trabalho que a gente está fazendo aqui no sentido de tranquilizar. Existem alguns bolsões aqui que estão realmente isolados por conta da segurança pública, de todos, e outros, a cidade, principalmente na área central, funciona plenamente. está lá o pessoal lá do CORE, agora preparando lá mais um artefato para que ele possa se aproximar com segurança de um possível artefato explosivo. Lá do outro lado da rua, algumas pessoas sinalizam aí para a nossa equipe, levantando o dedo de uma forma positiva, porque nós sabemos que muita gente, através do nosso aplicativo, estão acompanhando o nosso trabalho aqui de formação. Nesse exato segundo, 130 pessoas nos acompanham aqui e é a certeza de nós estarmos fazendo essa live de uma forma muito tranquila, muito positiva e atestando para a Angra dos Feis que a polícia está fazendo o trabalho dela dentro da margem de segurança para que ninguém fique ferido. Lembrando a todos que chegaram agora nesse momento aqui na nossa live que essa ação começou por volta de 4h30 da manhã, como a gente havia informado, bandidos, um grupo que não se sabe o número ao certo, mas especula-se, mais de 30 pessoas vieram e fizeram várias ações espalhadas pelo centro da cidade e a ação mais contundente foi no Banco do Brasil. Carros foram incendiados, lojas atingidas por tiros, carros danificados, dois veículos incendiados, foi uma situação realmente de caos com cena de guerra que em Angra dos Reis não tinha registro de uma tamanho envergadura e resultado isso deu mídia nacional. Sexta-feira a mídia nacional cobrindo essa questão da violência em Angra que deixou infelizmente mais uma vez o nome de Angra dos Reis nas crônicas policiais de todos os veículos. A Casa de Cultura então que é um patrimônio aqui ela primeira Casa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro ela infelizmente foi testemunha ocular de mais um momento desse de grande violência. e a gente lembra que essa área que estava isolada a polícia já recolheu tinham várias cápsulas de fuzil aqui mas nem tudo está perdido que até o pombo que representa a paz ele veio aqui talvez para trazer essa imagem bucólica de um pombo só não é branco mas ele está um pouco mas já vem mais quem sabe vai vir uma pomba branca da paz aqui porque Angra precisa disso um pouco de paz um pouco de reflexão menos violência mais gestão e mais administração enquanto isso tranquilamente pacientemente como o trabalho requer os policiais da CORE que é a coordenadoria de recursos especiais do Estado do Rio de Janeiro é o grupo especializado da Polícia Civil prepara ali um artefato para que de longe ele possa acessar o possível explosivo que está lá é o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva por isso que essa área em frente ao Banco do Brasil na Rua do Comércio foi totalmente isolada e nesse momento ali até pela solicitação dos policiais outras portas de loja vão ser abaixadas porque ninguém sabe direito o que pode acontecer o certo é não explodir nada maior o policial entrando todo equipado e a operação para desarme desse possível artefato vai começar dentro de mais alguns instantes estão os policiais aí transportando o equipamento é um equipamento com cerca de quatro metros e meio ele tem um dispositivo na frente que ele vai pinçar o artefato e a partir do momento que comece essa operação os policiais militares o pessoal da Core pediu para todo mundo se afastar e as lojas que ainda permaneciam com a sua porta metálica aberta fechar porque pode ter alguma alguma coisa não esperada e acontecer um dano voar quebrar um vidro alguma coisa é importante deixar claro que toda essa operação ela é feita dentro da máxima segurança possível e obedece a protocolos aí tanto é que o policial que vocês estão vendo na imagem agora ele está totalmente equipado totalmente protegido que afinal de contas é fundamental a segurança algumas pessoas aí estão aqui cruzando o dedo desejando boa sorte ao policial nessa missão esse é um outro lado da polícia do estado do Rio de Janeiro que muitas vezes as pessoas não veem e você está tendo a oportunidade de ver ao vivo aqui através da live da Costa Azul o pessoal do Core é altamente especializado nesse tipo de operação é uma operação de risco bastante considerável mas dentro das normas de segurança e com os equipamentos esse risco minimiza então todo o trabalho está sendo preparado o policial auxiliado ali pela equipe para que possa ser feito então esse desarme do possível explosivo que está montado lá próximo ao caixa eletrônico que não explodiu a gente lembra que foi por volta de 4h30 da manhã que teve o ápice desse tiroteio dessas explosões inclusive em vários bairros aqui da região central de Angra dos Reis as pessoas ouviram a explosão nesse momento entrando né Manolo exatamente o policial vai entrar ali com aquela ferramenta para não se aproximar o Renato do artefato tentar trazê-lo para fora para sim tentar detonar a gente vai até se afastar um pouquinho aqui né Renato para não ter um problema maior inclusive muita gente aqui filmando esse momento muitos curiosos aqui né Renato é e as pessoas passam de carro passam de moto e as pessoas estão naquela expectativa aí do que vai acontecer nós temos certeza que o essa ação deve demorar ainda vários minutos porque é uma coisa de paciência de calma porque afinal de contas a segurança de todos é fundamental principalmente do policial que está diretamente envolvido nessa ação a gente lembra que a CORE né a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil é e através desse grupamento ele tem uma expertise muito grande porque infelizmente em várias situações de ataque a bancos quando fica esse explosivo esse pessoal é chamado para desatar o que ficou de bomba ou de explosivo então quando a gente começou a cobertura no iniciozinho lá do programa do Andrei Lara por volta de sete e pouco da manhã a cobertura desses fatos aqui violentos de Angra dos Reis é um policial chamou atenção para um dispositivo branco próximo a um bueiro ele ficou apreensivo mas na verdade ele estava nesse momento sai então a banana de dinamite ou explosivo plástico está sendo levado pelo policial né as pessoas ali levando está o policial aí levando é aquela substância preta que parece uma linguiça na frente do equipamento o policial do core com o equipamento ele vai colocar exatamente no meio da rua do comércio ele está com o dispositivo nesse momento ele descendo o nosso ângulo aqui não está muito bom a gente vai ver se pega um ângulo melhor aqui para você que está aí acompanhando a nossa live acompanhar essa operação e está lá o policial dentro de toda a segurança os colegas aqui da imprensa também se posicionando para coletar essa imagem notamos aí que o trânsito é complicado os policiais militares poderiam dar uma uma orientação aqui maior né porque o fluxo de pessoas aqui nesse momento é muito grande é uma situação de risco né e a banca o explosivo já foi colocado no meio da rua do comércio nesse momento o policial tira equipamento até ali exatamente um momento bastante importante aí está lá o explosivo lá no meio da rua missão cumprida agora tem expectativa se existe outro explosivo ou não pelo posicionamento dos policiais eles já se colocam agora de uma forma bem mais tranquila guardando esse equipamento que é um é uma grande vara com pulsar lá na frente que pegou e está o explosivo lá agora vem o momento dois que deve ser tirar essa esse explosivo dali das duas ou eles vão isolar com sacos de areia para fazer a detonação do explosivo ali ou eles vão é desmontar essa parte para que possa funcionar né então está aí um momento de grande expectativa né das pessoas aqui ao lado aqui comentando todas as lojas aquelas anteriores que nós falamos sobre a entrada das pessoas sendo agora evacuadas muita gente aqui opinando aqui dando comentários aqui um grande número de pessoas com a camisa do Botafogo também aqui do lado né e do Fluminense e as pessoas estão aí aguardando aí a presença tal nesse momento os policiais militares agora evacuando a outro lado da Rua do Comércio e para você que está chegando agora na nossa live nós estamos exatamente na Rua do Comércio no coração econômico de Angra dos Reis a agência do Banco do Brasil você sabe foi invadida por volta de 4h30 da manhã e as pessoas que fizeram essa ação colocaram ali explosivos detonaram alguns caixas e ficou essa que está sendo mostrado pelo nosso Manolo Jordão um explosivo para trás que foi pinçado então pela antibombas e nesse momento conforme nós havíamos antecipado o pessoal do esquadrão antibombas está isolando com areia as proximidades aí do artefato que a gente não sabe qual o potencial explosivo dele eles estão isolando com sacos de areia isso é um protocolo que é sempre feito também para que em caso da explosão a coisa ser retirada então está aí algumas pessoas passando está vendo que a rua está cheia de gente mas infelizmente cada um sabe a pressão ele está buzinando aqui bastante mas as pessoas não arredam o pé Manolo mais de 200 pessoas aqui exatamente 204 pessoas agora na nossa live ao vivo Renato aqui no Facebook da Costa Azul FM acompanhando ao vivo mesmo esse momento aqui a banana de dinamite não sei um tipo de bomba parecido com dinamite foi retirado de dentro da agência bancária e agora o policial ele coloca ali uns sacos de areia para fazer realmente o abafamento né Renato em caso de uma da detonação da explosão né lembrando que ele utiliza um equipamento todo especial né e muita gente aqui na rua o trânsito na avenida Raul Pompeia já está complicado por conta do pessoal na rua né os curiosos então está bem complicado essa manhã aí do Angrense Renato pois é e essa operação continua e nós estamos ao vivo na nossa live a gente agradece a todos que estão acompanhando aí de vários pontos essa operação que já aconteceu esse tipo de operação em Angra dos Reis mas com essa complexidade de ação é a primeira vez então está aí o policial da Core transportando os sacos de areia para isolar o artefato explosivo que possivelmente está dentro de uma tipo uma bisnaga ali do lado e ele coloca então todos os sacos de areia para garantir que em caso de detonação a coisa não tenha maiores danos o Renato Guiá vai dar uma pequena parada na live aqui para dar uma descansada na voz e também vai entrar ao vivo aqui com a rádio Costa Azul FM no Costa Azul de meio dia né para levar os ouvintes que estão aí em 93.1 todas as informações do que acontece agora no momento a gente continua aqui filmando toda essa ação da Core pessoal do esquadrão antibomba eles colocaram aí o explosivo que estava no interior da agência do Banco do Brasil e devem tentar detonar esse explosivo para você que chega na live agora a gente está bem na rua do comércio em Angra dos Reis a situação aqui tensa muita gente no local tem mais de 270 pessoas aí na nossa live a gente agradece aí pela companhia e o Renato vai entrar ao vivo aqui agora para a rádio Costa Azul enquanto isso a gente continua filmando aqui trazendo tudo em tempo real o que acontece bem no coração de Angra dos Reis Renato vai entrar agora? agora estou esperando ela me chamar tá é uma falação mas faz parte melhor momento não pode perder vai entrar com isso isso é perigo bem agora o carro da Cori vai sair dali porque eles devem detonar o artefato e é um risco grande um perigo até mesmo para quem está próximo os policiais já começam a pedir para o pessoal se afastar e você acompanha ao vivo na live aqui da Costa Azul FM Muita gente aqui acompanhando essa ação equipe de reportagem do SBT aqui ao vivo para o SBT do Rio de Janeiro e agora parece que vai acontecer aqui a detonação do artefato a agência do Banco do Brasil foi invadida por bandidos cerca de 11 homens nessa madrugada Isabel fortemente armados utilizando capuz chegaram aqui com 15 pistolas entraram na agência portando muitos explosivos eles teriam vindo para cá de acordo com o delegado muita gente aqui filmando nesse momento também muitos populares muitos curiosos trânsito muito complicado agora na Avenida Júlio Maria por conta do número de pessoas que está aqui na rua filmando e olhando os curiosos e aí muitos motoristas buzinando aqui querendo se locomover sexta-feira já é um dia movimentado em Angra ainda mais com esse fato aqui que trouxe bastante gente para cá para a rua Raul Pompeia e o trânsito está bem ruim nesse momento a gente acompanha aqui ao vivo Renato quase Renato Aguiar entrou ao vivo para a Rádio Costa Azul agora já está de volta Renato quase 500 pessoas na nossa live agora aqui na Costa Azul isso é importante é uma forma de comunicação interativa onde nós levamos para todos nossos ouvintes nossos internautas as informações no ato esse é um momento aqui eu diria até histórico de Angra dos Reis porque não é todo dia que as pessoas podem acompanhar o trabalho do CORE da coordenadoria de operações e recursos especiais aí da Polícia Civil a gente deixa patente que esse trabalho que está acontecendo agora o policial está preparando ali toda a segurança existe um protocolo de segurança bastante considerável para que o explosivo possa ser detonado e não provocar nenhum dano as pessoas e principalmente ao próprio policial ali existe todo um trabalho de tranquilidade que está sendo feito e as pessoas acompanham aqui por isso a rua do comércio está fechada nesse ponto aqui entre a rua Raul Pompeia e o convento do Carmo lá na rua Coronel Carvalho também foi isolado um ponto nas imediações do hotel Palace porque carros foram incendiados também nessa ação que aconteceu quatro e meia da manhã então são várias ações que aconteceram no centro da cidade e nesse momento as atenções estão todas focadas exatamente aqui nesse explosivo que foi deixado para trás por algum motivo não detonou no Banco do Brasil e os policiais então preparam essa detonação para o comércio da região central de Angra hoje foi uma sexta-feira praticamente parada movimento mesmo visitando as lojas entre a rua Raul Pompeia em direção à Igreja Matriz porque no restante está tudo parado loja fechada não há carros na rua apenas a população que acompanha nós estamos ao vivo na nossa live mostrando esse momento aqui que é um momento aqui onde a polícia do estado do Rio de Janeiro se desdobra e mostra com afinco como é difícil combater não só a criminalidade como os artefatos de guerra que tem sido utilizados por bandidos traficantes e outros segmentos a população que está acompanhando nesse momento aqui ela fica um pouco perplexa porque ela não fazia ideia do tamanho da violência logo nas primeiras horas da manhã por volta de seis e pouco sete horas quando nós chegamos aqui esse ponto onde o policial está e essa faixa de pedestre pintada aqui ela estava com vários cartuchos ainda detonados de fuzil pistola e outras armas e as pessoas então ficavam assim apavoradas e os policiais rapidamente isolaram toda a área para que a polícia pudesse então fazer o seu trabalho e acompanhar e tudo que possa levar aos autores dessa ação que simplesmente escreveram Angra dos Reis na crônica policial do Brasil e do mundo porque chegou a informação já para a gente que isso teve repercussão internacional até porque um dos carros destruídos era uma BMW então o carro que capotou na Avenida Júlio Maria foi uma BMW e uma das pessoas que estavam dentro desse veículo que não tinha nada a ver com essa ação criminal terminou indo a óbito então está aqui a imprensa nacional desde os primeiros momentos da manhã também acompanhando essa questão nesse momento as meninas e funcionários que saíram das lojas estão aqui acompanhando aqui com olhar perplexo aqui tudo isso nesse momento o policial já terminou ali de colocar ali o dispositivo ele está indo consultar lá um outro policial sobre a ação está tirando o equipamento até para que possa ter um certo refresco no momento aqui são cerca de 28 graus está abafado e dentro daquela roupa lá certamente a temperatura deve estar bem mais elevada e o policial está lá com semblante tranquilo ciente de tudo que está fazendo dentro das normas técnicas que essa situação requer então a gente vai aguardar aqui que dentro dos próximos momentos deve ocorrer né Manolo essa detonação do explosivo nesse momento eles mexem lá na picape para fazer aquele famoso refresco pelo protocolo internacional de ações a cada 30 minutos de operação o policial que faz essa ação ele tem que foi lá tá ok o policial está falando ali Manolo Renato o policial acaba de informar que o perigo já acabou mas pediu para todo mundo permanecer aqui tá infelizmente aqui algumas pessoas veio o policial aqui agiu de uma forma responsável e tem alguns algumas pessoas ali que sinceramente parece que não tem noção do que acontece ali e poderiam ter ido para suas residências sem uma puxada de orelha dessa daí o policial veio aqui de uma forma educada e polida alertar as pessoas aí então tá aí mais uma vez aí pessoas aqui em Angra dos Reis a gente acabou de elogiar o trabalho da polícia e eles agora vieram aqui em direção a nossa equipe para ver eles desarmaram lá e o policial levando agora para a viatura material felizmente mais uma ação aí do core com total êxito livrando a população certamente de um artefato que poderia fazer aí uma vítima alguma coisa tá aí o policial tirou colocou lá na picape o policial agora que estava na ação começa a tirar todo o seu equipamento de segurança e as pessoas estão agora de uma forma tranquila observando infelizmente como dado negativo disso as pessoas que fizeram piadinhas aqui com relação a polícia que estava trabalhando a gente deixa bastante claro imagina se deixasse uma bomba na porta da casa de uma pessoa dessa que fez uma brincadeira então é um negócio muito sério que acontece em Angra e a formação das pessoas no que tange a segurança tem que ser de todos por isso que a cidade está chegando a esse ponto é um fato lastimável que a gente vai fazer questão de registrar sempre o policial do core teve que chamar a atenção de algumas pessoas que infelizmente parece que não querem viver em sociedade Renato e muitas das vezes o profissional ali que estava com aquela roupa especial não ganha nem tão bem para encarar esse tipo de trabalho o rapaz estava literalmente com a cara na bomba ou seja correndo um risco muito grande então está aí o registro do policial que veio aqui dar um puxão de orelha no pessoal que sempre faz uma piada querendo ver explosão querendo ver desgraça e está aí o policial chamando a atenção pedindo respeito por conta do profissional que estava ali arriscando a vida Renato está aí esse registro isso mostra a que ponto que Angra dos Reis está chegando o compromisso de alguns jovens que serão espero que sobrevivam literalmente para ser o homem de amanhã quem sabe pode até fazer um concurso público para a polícia civil para a polícia militar e vamos fazer o combate vamos filmar aqui essa turma essa turma aí está aí essa turma que poderia até fazer uma salva de palmas para os policiais para ver se melhora o lado de vocês eu não ouvi a salva de palmas eu não ouvi ainda melhorou nunca é tarde para tentar consertar um erro gente está ok está aí a população então acatou para tentar melhorar um pouco a imagem alguns senhores tem até um cidadão com a camisa do Flamengo que ele deixou clara a indignação com essa coisa está aí tem que ser tudo que tem direito e mais um pouquinho pois é a coisa ao vivo a nossa live aí na Costa Azul está sendo acompanhada tem um botafoguense ali que está meio chateado também só botafoguense então está aí as pessoas estão lá ainda ganhando um carinho aqui ainda por cima e aí está aí o trabalho da Core felizmente com sucesso a coisa agora vai ser retomada de uma forma tranquila vão desmontar os equipamentos a bomba já está guardada o explosivo e a coisa vai então entrando no rumo hoje a agência do Banco do Brasil não vai funcionar e a gente posteriormente vai atualizando essa informação se vai voltar a funcionar segunda-feira pelo estrago que foi vai ter que ter obra aquela coisa toda para melhorar não deve voltar a funcionar também na segunda-feira mas a gente vai atualizar essas informações e a gente vai então manter toda a população de Angra dos Reis a região para que você fique tranquilo e sereno com relação ao funcionamento de todo esse trabalho está aí o policial agora retirando o parte do equipamento de segurança que foi utilizado que são os sacos de areia para que em caso de uma detonação não houvesse um trabalho maior o trabalho que vem sendo feito aqui pela core ela começou aí bem cedo por volta de 7 horas da manhã chegando isolando aqui a área e fazendo então portanto a retirada aí desse material explosivo que ficou dentro da agência né muita coisa aí aconteceu na manhã de Angra dos Reis e você vai ter todas essas informações vídeos detalhes também no nosso site costasofm.com.br hoje o departamento de jornalismo fazendo uma pontual aí sobre essa questão de violência lembrando que na nossa página no facebook né nós temos também aí uma enquete onde você pode e deve participar sobre a questão da segurança em Angra dos Reis na próxima semana né a partir de segunda-feira iremos convidar aí várias autoridades aí do setor de segurança do setor do comércio para que possa então fazer uma análise fazer um trabalho pontual e proativo para que possa cada vez mais ter todas as informações aí sobre o que pode ser feito para diminuir e melhorar a questão da segurança em Angra dos Reis né a gente deixa claro né que esse trabalho policial aqui ele foi extremamente importante para que outros acidentes ou outros problemas não ocorressem em função desse artefato explosivo que foi deixado dentro da agência né nesse momento nós estamos aqui ao vivo na rua do comércio em frente ao banco do Brasil a gente repete para você a rua do comércio está fechada entre a avenida Raul Pompeia e o convento do Carmo trânsito de veículo totalmente impedido trânsito de pessoas liberado apenas entre a travessa Santa Luzia o famoso Beco da Cirrose ao lado da igreja de Santa Luzia e o convento do Carmo lá as pessoas podem circular nesse trecho nesse trecho a situação é de total controle aí por parte da polícia para que o pessoal do CORE pudesse trabalhar de uma forma tranquila segura e não colocasse a população aí em risco né é importante deixar claro também que todo esse trabalho ele é cercado por protocolos de segurança tanto por parte dos policiais quanto por parte aí da população por isso que tem que ser feito esse isolamento Manolo é importante deixar claro que mais uma etapa aí do jornalismo da Costa Azul agora a gente só vai fechar essa matéria felizmente de uma forma tranquila já que foi pleno e a situação do CORE pois é Renato o movimento ainda é grande aqui na rua do comércio e os policiais já informaram que não há perigo né de uma explosão porém a área ainda está isolada dessa área aqui próxima a Sérgio aqui calçados toda essa área aqui do Itaú também que fica próximo ao Banco do Brasil a própria Casa de Cultura que também fechou as portas aqui tudo fechado mas aparentemente aqui Renato em breve eles devem liberar o acesso aqui para os pedestres e também para os veículos né porque agora eles vão fazer a limpeza de todo o vidro que foi quebrado ali com o impacto da explosão aí com essa ação criminosa na madrugada e já já a gente vai informar em primeira mão o momento aqui em que a rua do comércio for liberada pelo menos essa parte né para o tráfego aí para que as pessoas possam pagar suas contas possam comprar enfim possam se locomover que é um direito básico do cidadão né Renato e lembrar que o Banco do Brasil hoje em Angra não funciona o mais próximo se eu não me engano é Mangaratiba e Rio claro também tem agência bancária do Banco do Brasil não é isso Renato é e a gente vai esperar todo o carro inclusive do Cori ele está na contramão numa posição de segurança lá perto da igreja de Santa Luzia eles estão guardando os equipamentos aquele pegador não sei o nome daquilo mas eu pulsar aquela é uma grua quase parece uma grua mesmo que pega o artefato ele está ali montado bem em frente a entrada da garagem do Banco do Brasil e a gente espera então que eles vão mas eu tenho comigo que essa parte toda vai permanecer isolada aqui porque depois vai ter trabalho de investigação e outras coisas é que e isso é importante porque a cidade tem que tomar retomar a sua rotina e mais do que isso deixa patente que esse tipo de ato que foi feito em Angra dos Reis hoje atrapalhou bastante o cotidiano da cidade principalmente na região central e afetou também todas as pessoas que estavam se deslocando porque tudo passa de um lado passa de outro e nós temos aqui agora chegada aqui também na área aqui a Carla Machado que estava lá no estúdio a nossa Aline Campos começar aqui Carla realmente hoje a quebra total da rotina da área central de Angra dos Reis muito boa tarde Boa tarde Renato boa tarde Manolo é desde cedo vim trazer a minha filha na escola a gente já vê essa movimentação aqui na verdade várias ruas da cidade sendo afetadas por essa questão da insegurança na cidade nós sabemos que não é competência da prefeitura municipal mas nós temos que usar da nossa articulação política para tentar mexer com os pauzinhos com o Estado para fortalecer a segurança pública em Angra dos Reis porque realmente está inadmissível chegou um ponto que as pessoas não só ficaram indignadas mas ficaram com sentimento de ir embora do município muitas pessoas falaram seu Renato eu vou embora de Angra porque está impossível viver nesse momento foi liberado lá para o pessoal voltar então a acessar o banco Aline está aqui junto Aline Campos também que estava no ar chegou aqui Aline é um momento que você teve viu pelo áudio e pelos nossos vídeos e agora aqui realmente é uma cena que jamais em tempo algum a gente imaginaria em Angra bom mais uma vez bom dia né Renato bom dia pessoal que está acompanhando a gente aí pela live eu realmente não imaginaria que fosse infelizmente assistir presenciar e escutar uma situação dessa realmente é muito tempo nem parece que a gente está em Angra dos Reis a gente espera realmente que isso não volte a acontecer mas a gente sabe que para isso providências sérias tem que ser tomadas e a segurança tem que sim aumentar e tem que ser tratada com muito carinho porque a população não aguenta mais né Renato exatamente Aline e a gente fez no início da semana uma enquete lá na nossa página no Face já chamando a atenção para essa questão da segurança pública no município é isso é lá na nossa página do Facebook tem uma enquete perguntando o que você acha se você acha que a falta de trabalho a falta dos postos de trabalho e também a insegurança elas comprometem fazem parte de aumentar a insegurança aqui em Angra dos Reis a maioria da população até a hora que eu saí do estúdio lá no shopping 78% da população que votou concorda e acha que a insegurança aqui no nosso município tem tudo a ver com isso além de você votar sim ou não você também pode dar sua opinião escrever o que você acha sobre isso que nós vamos estar divulgando inclusive a enquete fecha hoje tá Renato ok Carla Machado agora é um ponto que a gente fala muito lá no Passando a Limpo e no nosso dia a dia do Departamento de Jornalismo no programa do Andrei é a questão de uma política pública de segurança efetiva para o município na verdade Renato igual a gente estava falando sobre quais são os fatores que levam a essa questão da insegurança na verdade é uma reação em cadeia você vive uma crise econômica desde 2014 você não tem empregos sendo ofertados na cidade você tem uma crise política no Brasil inteiro uma crise ética então as pessoas realmente não confiam mais na representatividade dos governantes então é um esvaziamento total da sociedade uma questão também uma crise na educação de falta de investimento de educação de qualidade o Estado não chega realmente nas comunidades onde deve chegar então são vários fatores que propiciam essa questão da segurança pública acredito que na verdade todos esses fatores supridos essa questão da ética a questão dos empregos essa questão do Estado chegar na comunidade mais carente de chegar na ponta suprido isso aí sim o desabastecimento do tráfico o enfraquecimento do tráfico também é muito importante você desabastecer com as questões das drogas e você desabastecer também com as armas então você desabastecendo você desidrata e aí você consegue enfim chegar com muito mais efetividade nesses criminosos eu acho que o desabastecimento é o mais importante perfeito Carla é que ninguém faz uma ação dessa aqui a gente chegou aqui nas primeiras horas da manhã tinham várias e várias aqui cápsulas de bala de todos os calibres e a polícia já recolheu perícia aquela coisa toda e a ação conforme foi feita é uma ação de planejamento atirar em transformador botar fogo em carro ações orquestradas de pessoas que teoricamente estavam envolvidas com roubo isso tem que ser e chama atenção também o sistema que foi colocado na cidade que é bom ver o sistema de câmeras existe não existe funcionou não funcionou tudo isso são perguntas que a partir da semana que vem esperamos que tenhamos respondidas que uma coisa é certa o governo municipal investiu consideravelmente nessa questão de segurança deixando claríssimo que a segurança pública é responsabilidade do governo estadual do governo federal mas o município fez tanto é que a gente vê aí os policiais militares com aquele abraçadeira do proês que é uma parte inclusive tem o pessoal do proês dando apoio mas tem muita coisa para ser vista tem muita coisa para ser comentada e muita coisa para ser apertada devidamente lembrando que o telefone da polícia militar é 190 0 então tá aí o pessoal do core agora que fez o desmonte desse explosivo que estava dentro da agência eles estão recolhendo equipamento e Manolo acho que esse é um momento que a gente também pode encerrando a nossa live aqui tendo a certeza que nós levamos a todas as pessoas que nos acompanharam o calor do que estava acontecendo aqui e principalmente a indignação das pessoas aqui dado que realmente chamou muita atenção aqui e um puxão de orelha que o pessoal do core teve que dar em algumas pessoas aqui que infelizmente parece que não entenderam ou não querem entender que a polícia está trabalhando para todos e se a pessoa infelizmente não gosta da polícia ou não entende que deve ser a balborde o caos lamentavelmente polícia para quem precisa de polícia isso aí Renato agradecer a gente teve mais de 600 pessoas aqui no pico da nossa live pessoal acompanhando essa ação aqui bem em frente ao Banco do Brasil agradecer a participação vários comentários inclusive na nossa live que não deu nem para a gente ler aqui por conta de tempo e muita gente aqui muita movimentação e em breve eles devem liberar aqui o Renato o acesso a população a essa parte que está fechada da rua do comércio tá e muito obrigado a todos aí a gente vai fechando aqui essa live encerrando e uma hora a gente tem aí mais uma edição do Costa Azul News e a gente atualiza informações aí sobre o ocorrido aqui o Renato ok então a gente agradece a todos a participação também da nossa Aline Campos da nossa Carla Machado do Paulo Negativo Edinho e Rodrigo Camacho todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para essa cobertura especial aí do departamento de jornalismo nessa manhã tarde de sexta-feira aqui na nossa live no nosso estúdio esse é o clima do jornalismo interativo e todos e todos que mandaram vídeos comentários sobre o que estava acontecendo nos diversos pontos da cidade repercutindo essa ação infelizmente de violência que sacudiu a sexta-feira em Angra dos Reis região central e de volta no Costa Azul News a partir de uma hora da tarde atualizando essas informações muito bem pode ficar em silêncio só mostrando imagens isso aí gente os funcionários começando a serem liberados aí pessoal que vai trabalhar na loja nas lojas polícia militar ainda faz o cerco aqui mas assim que os equipamentos forem guardados e a caminhonete da polícia sair eles devem liberar essa parte da rua do comércio que está fechada desde as quatro da manhã quando aconteceu essa ação aqui no centro de Angra começa a sair ali parece que algumas caixas não sei se é parece malote não sei olhando assim material aí do caixa eletrônico né do interior do caixa eletrônico todo esse material ele tem que ser entregue aí à polícia porque vai fazer parte também das investigações do caixa 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 Maravilha Mas deve ir para a delegacia para essas pessoas. O pessoal já começa a abrir as lojas aqui. Olha lá. Obrigado, cara. Fica com Deus. Tchau. Não. Aquilo é dinheiro, né, mano? Saco de dinheiro, quer pode? Sim. Vai encerrar ou vai esperar mais alguma coisa? Gostei muito daquele coroa ali, cara. Agradecer ele lá pela coroa. Valeu. Muito bom. Fiquei fã do coco, Alenberg. Pessoal, agora a polícia conversa ali com funcionários do Banco do Brasil. E agora, Renato, a polícia começa a liberar aqui o espaço. A polícia começa a liberar o espaço aí para a população passar na rua do comércio. E agora a gente pode, acho que até lhe mostrar de mais perto ali, né, Renato? A gente está ao vivo aqui na nossa live ainda. Não encerramos para a gente poder chegar mais próximo aqui do ocorrido. Mostrar aí para quem está em casa, para quem está acessando aqui a Costa Azul. Ver aqui a verdadeira situação de como ficou o interior da agência bancária. A gente vê vários equipamentos ali destruídos. Está aqui o pessoal do Proez aí fazendo excelente trabalho aí junto à CORE, né, que é a Polícia Civil. E está aqui a Costa Azul FM aqui ao vivo acompanhando esse momento aqui em que a polícia libera o acesso das pessoas à rua do comércio. Estão isolando aqui um pequeno pedaço, né, que fica bem em frente à porta aqui da agência bancária. Eu vou chegar aqui um pouco mais perto, passar por trás aqui da câmera para não atrapalhar outra equipe de reportagem aqui. E aí você consegue ver o funcionário ali, né, até com dificuldade aí de entrar. Aí os funcionários aí da agência bancária chegando, né, foi um estrago grande aí. Aqui no Banco do Brasil, bem na Rua do Comércio, centro de Angra. E aí eu vou passar aqui, ó, abre a porta do carro aqui, ó. É é que eu vou passar aqui, ó. É que eu vou passar aqui. Aí eu vou passar aqui, ó. É a gente, ó. É a gente aqui, ó. Mais uma, de nós, eu vou passar aqui. É difícil mostrar aqui por conta do reflexo do vidro né, queria mostrar aqui o interior. Agora já dá pra ver melhor. 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 Agora nesse momento, liberando aqui o acesso, os funcionários aí da agência bancária, alguns já entraram, outros precisam ir até a delegacia pra prestar depoimento. E um fato aqui que o Renato tá mostrando, eu tô pisando aqui, nem vi Renato, sangue aqui na... Na verdade isso é aquele dispositivo pra manchar o dinheiro. É o dispositivo pra manchar o dinheiro. Ali, vamos ver melhor. Ainda bem que não é de sangue né. Tem uma ideia de quando a agência pode voltar a funcionar não é? A gente vai trabalhar pra que ela volte o mais breve possível. Pelo menos o autoatendimento, a gente acredita que hoje até o final do dia a gente deixe a disposição da população. Algumas caixas em veloque de depósito foram colocadas no carro da Corio, foram levadas pra onde? Pra delegacia. Pra delegacia, né? Muito obrigado, seu gerente geral da agência. O senhor acredita que houve o furto, danificou e levou dinheiro também ou não? Aparentemente não tiveram sucesso. E quantos caixas eletrônicos foram danificados? A princípio quatro, mas a explosão pode ter danificado mais, a gente ainda não tem essas informações. E a senhora acredita que totalmente aberta a agência pra população quando deve ser? Olha só, a previsão otimista de segunda-feira a gente tá funcionando normalmente pra população. Não com todos os caixas, é lógico, mas parcialmente funcionando e a gente atendendo ao público internamente, a partir de segunda. Porventura, essas pessoas que efetuaram o depósito ontem ou fizeram alguma transação nesses caixas eletrônicos, eles devem retornar à agência ou o banco tem como detectar e avisar essas pessoas? O banco é totalmente preparado, tudo que foi feito, todos os envelopes que foram depositados serão processados. Podem ficar todos tranquilos com relação a isso. E vai mudar alguma coisa no protocolo de segurança para acessar os caixas eletrônicos depois desse episódio? A princípio, não. Ok? Existe uma questão que é tipo um gás branco, alguma coisa que algumas agências bancárias têm colocado. Aqui não funcionou ou ainda não tem esse equipamento de segurança? Olha, eu não posso dar maiores informações sobre o sistema de segurança nosso, ok? Ok, muito obrigado então. Uma boa tarde pro senhor. Pois é, esse foi o trabalho aí que nós encerramos então com o gerente da agência. Muito obrigado então, boa tarde. E a gente agradece bastante aí que atendeu aí prontamente a imprensa aqui e o material que foi recolhido aqui foi encaminhado para 166DP para passar então por perícia, ser analisado e aguardar então o desdobramento desse inquérito.